Então a gente vai começar aqui com os sete maiores erros das apresentações. Eu quero deixar claro aqui que todos esses erros eu já cometi, o Laís já cometeu, como especialistas em apresentações, em algum momento da nossa vida a gente já cometeu. Só que a gente foi aprendendo, evoluindo, questionando muita coisa que era feito como padrão, como default já no mercado, na faculdade, e a gente foi encarando isso como erro, e é isso que eu quero trazer aqui. Então vamos lá para o primeiro erro, começar abrindo o PowerPoint. Cara, erro clássico, um dos mais clássicos de todos. A pessoa vai lá e fala, ah não, estou sem tempo, tem que fazer uma apresentação aqui em uma hora. Deixa eu já começar a abrir aqui o PowerPoint e já começar a apresentação. Você vai perder muito mais tempo, a apresentação vai ficar horrível, você vai fazer slide à toa, vai virar um Frankenstein esses slides. A primeira coisa que faz não é abrir o PowerPoint. Uma apresentação começa no papel, ou no bloco de notas, ou no Word. Vamos para o segundo erro, é usar o template padrão. Se limitar, porque o template padrão limita. Você fica preso nesse formato, e aqui é um template padrão do PowerPoint. Mas um clássico é usar o template padrão da empresa. É muito polêmico, esses vídeos no Instagram, toda hora a gente recebe isso. Ah, mas a minha empresa é obrigatório. Toda empresa é obrigatório. Sabe por quê? Porque é uma grande fake news. A verdade é essa. Parou para pensar, você que trabalha na empresa descobriu que é obrigatório o template padrão. Tenta lembrar quem te falou que é obrigatório. Foram os colegas de trabalho. Uma coisa muito curiosa que acontece, a gente dá treinamento em company para empresas. A gente treina funcionários das empresas para criar apresentações sem firulas, como a gente chama. E acontece muito. A gente fala sobre isso do template padrão. Muitas vezes o RH está ali no treinamento. Aí a galera, ah não, aqui é obrigatório. O RH fala. Não, não, não. As pessoas nem sabem. E as pessoas, no fim, elas querem se alimentar ao template. Elas ficam confortáveis com isso. Mas só a questão. Se você está confortável com o template, você está sendo igual a todo o resto das pessoas. É todo mundo fazendo a mesma apresentação. Você não se diferencia em nada. E outra, é um saco. Esse template padrão, o título, os bullet points, o mesmo formato, com um monte de texto. É chato, é cansativo. Quem gosta de ver uma apresentação assim? Ver se uma apresentação de uma conferência da Apple é assim. Se a Apple usa um template padrão, se o Google usa um template padrão. A diferença está no seguinte. Isso aqui é uma apresentação real de um cliente. Uma apresentação que a gente mudou de um cliente. Essa da esquerda aqui é com o template da empresa. Essa da direita é sem o template. Mas continua da identidade visual da empresa. Esse é o mais importante. Identidade visual. Você vê que está ali no degradê. Está nas mesmas cores. Está na fonte da empresa. Eu segui o manual de marca. A empresa mandou o manual de marca para eu seguir a identidade visual. No manual de marca tem, cara, qual fonte eu vou usar? Quais cores? Qual tipo de marca? Essa imagem eu peguei do manual de marca. Então a apresentação está na identidade visual da empresa. É claramente uma apresentação daquela empresa. Mas sem se limitar esse template padrão. Essa imagem solta ali. Negócio ruim. Que não chama a atenção. Que não tem personalidade. O segredo aqui está em seguir a identidade visual. Que tem tudo isso no manual de marca. Vamos para o terceiro erro que tem muito a ver com esse aqui. Que é usar imagens que não dizem nada. E que deixa a identidade visual da apresentação em caos. O outro ponto foi justamente a identidade visual. Aí a pessoa pega e usa esse monte de imagem totalmente aleatória. Aí tem ali uma imagem com um monte de ícone. Aí tem uma imagem de tecnologia ali que a pessoa digita tecnologia no Google. E vem essas imagens bizarras. Aí vem esses bonequinhos ali sem rosto. Que é bizarro também. Que parou em 2003. Parou há 20 anos atrás fazendo a apresentação. Aí umas imagens ali de call center. Nada a ver com nada. Totalmente impessoal. E vira essa bagunça. Quando a gente fala que o Minimiza desfirula apresentações. É isso aqui. É simplificar. É deixar ela mais clara. Não é a diferença? Olha como esse da direita. Muito mais minimalista. O outro é cheio de coisa. Esse aqui da direita. Ou depois. Muito mais minimalista. Mas tem uma cara muito mais profissional. Faça mais credibilidade. É isso que a gente quer mostrar aqui pra vocês. A gente não quer ensinar vocês aqui a fazer pirueta no slide. Não. Porque isso aí não serve pra nada. Você vai perder tempo. Vai demorar. Não é. A realidade das pessoas. Não é ter tempo. Ninguém tem tempo no dia a dia. Falar aqui. Ah, não tenho tempo. Você nem é ninguém tem tempo. E pra fazer uma apresentação. Ninguém consegue fazer aquele monte de pirueta. A gente tem que simplificar. Mas fazer uma coisa. Que passe a credibilidade. Que passe a mensagem da apresentação. De forma objetiva. Claro. Visual. Esse é o objetivo aqui. Próximo erro aqui tem a ver com dados. Que é não destacar o highlight de um gráfico. E aí eu coloquei o gráfico principalmente. Que nas apresentações de resultados. É o recurso mais usado. Mas isso vale pra uma tabela. Qualquer tipo de recurso gráfico que você vai usar. É muito importante você destacar o highlight. Olha esse exemplo aqui. O highlight nesse caso. E aí pra explicar melhor o que é o highlight. O highlight é qual a informação que você quer passar. A partir daqueles dados. Então nesse caso aqui. Era que teve 80% de crescimento. De um ano pra outro. Mas olha como tá tímido. Tá precisando de seta aqui. Pô. Nem chama atenção direito. Chama mais atenção aqui pro título do gráfico. Do que pro aumento em si. Olha a diferença. Pro slide dessa forma aqui. E esses slides que eu tô mostrando galera. São slides reais de cliente tá. Não tô inventando nada não. São slides como a gente recebeu do cliente. E como a gente transformou. Olha na transformação. Como eu destaco muito mais. Mais o highlight. O 80% bem destaque. Mostrando ali o aumento. Ao invés da seta né. Mostrando a diferença de um ano pro outro. Eu não coloquei ali a escala. Não faz sentido colocar a escala. Tem que ficar tentando adivinhar né. O número. Fica assim ó. 10. 1. 10. 11. Sabe. Bota o número ali direto. Muito mais clean. E ao mesmo tempo muito mais assertivo. Outro erro aqui. Usar os slides como muleta. O que isso significa? Encher o slide de texto. E falar assim. Ah. Eu vou lá e leio né. Eu prefiro com slide. Porque eu me sinto mais seguro. Se eu esquecer alguma coisa. Então sua apresentação vai ser um lixo né. Porque se você não sabe o conteúdo da sua apresentação. Você não vai passar confiança nenhuma pra sua audiência. Você tem que saber o que você tá apresentando. Imagina. Você tá na entrevista de emprego. Ah. Prefiro com slide. Porque eu vou ficar lendo sobre a minha vida. Tipo. Pô. Você tem que passar confiança. Você tem que saber o que você tá falando. Você tem que se preparar pra aquela apresentação. Principalmente uma apresentação como uma entrevista de emprego tão importante. O slide não é uma muleta. Os slides são o apoio visual à fala. O conteúdo tá na fala. O slide é o apoio visual. É pra fixar as informações. Nós seres humanos somos muito visuais. É mais fácil de lembrar de um jogo de futebol que a gente assiste na TV. Do que houve na rádio. A gente é muito visual. Mas se você coloca todo o texto no slide. Pra você lembrar o que você tem que falar. É diferente, por exemplo, de uma apresentação que você envia. Uma apresentação ponto do que a gente chama. Relatórios. Aí eu vou falar nos tipos de apresentação. Mas uma apresentação com um apresentador apresentando. Se você ler o slide, não faz sentido. Terminar a apresentação com o slide escrito obrigado. E ainda falar isso, né? Chega no final e fala. É isso. Diminuindo tudo o que você falou. É tipo. É só isso, galera. É só isso que eu tinha. É só isso que eu tinha preparado pra vocês. É meio ruim. É basicamente isso. Mas assim, antes de falar por que não colocar obrigado. Faz sentido a gente colocar oi no primeiro slide? Bom dia? Faz sentido de colocar bom dia, boa noite no primeiro slide? Não faz sentido. Aí você pergunta. Nossa, Breno. Então por que eu coloco obrigado? Não sei. Exatamente. Eu queria conhecer o gênio. Que foi o primeiro a fazer isso. E convenceu o planeta inteiro a fazer isso também. Porque não é só no Brasil que a gente faz isso. É thank you. Bota em várias línguas. Acho que é o máximo que eu consigo. Grátis. 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 Quem foi esse gênio que conseguiu manipular todo mundo? Cara, não faz sentido. Apresentação. Cara, vocês estão na apresentação. A última impressão é obrigado. Não tem nada melhor pra colocar no último slide. E a gente já vai falar obrigado. É impossível a gente esquecer de falar. Obviamente, a gente vai agradecer no final. Inclusive, ao invés de falar isso, fala obrigado. Agradece as pessoas. O que eu coloco então no lugar disso? Termina, gente. Com uma call to action. Sabe no YouTube que eu falo aqui? Ah, deixa o like pra terminar. É a mesma ideia. Ali tá, vamos trabalhar juntos. Eu posso fazer uma frase de reflexão. Nesse slide eu usei os dois, né? Posso usar uma frase de reflexão que tenha a ver com o conteúdo que você trouxe ali. E aí no último, último, último slide de todos mesmo, pra encerrar, pra você responder as perguntas, por exemplo, deixe os seus contatos. Muito mais útil. Deixe ali seu WhatsApp, seu e-mail. Aí depende, se eu arrumar mal. Mas um obrigado. Imagina, tá todo mundo lá tirando foto. Imagina uma palestra. Todo mundo tirando foto. Um obrigado. E aí, como eu falei, né? Eu já cometi todos esses erros. O meu TCC na faculdade tem um obrigado gigante no último slide. Mas são reflexões que a gente vai fazendo, que não fazem sentido. Último erro, que é os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem. E aqui é um buraco mais embaixo, né? Pô, é muito fácil tirar o obrigado. Tirar o é, tirar o né. São coisas mais difíceis. E tem técnicas pra isso. E não é tão rápido assim. E aí,bach. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.